Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir Sem Tua graça, o que seria de mim? Deus Pois o bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero é se sim, acabo cometendo Em meu ser, militam carne e espírito Em uma guerra invindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na Sua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou Muita presença O meu viver é transformador Eu posso ser Livre pra viver A Tua vontade Quero Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne